Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz e não a esquerda volta? Me responde para eu ser covarde, seu covarde, tio-tiuca do centrão Ó a tio-tiuca do centrão lá, tô aqui todo dia pra te combater, safado Você é vagabundo, é vagabundo, tô falando aqui ó, na frente do gado do secadinho inteiro E aí, quem que me derrubou? Fala agora, cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí né, caí mais de cabeça, quase demais Você quer falar comigo? Fala comigo Fala comigo, cara Ô tio, eu quero falar com você Vocês estão loucos, sai daqui pra ouvir, vocês vão ver Eu quero falar, sabe? Foi, professor Anhem! Não! Eu sei o que eu falei Eu quero fazer uma çariata вообще Ah, call board of the people Fala importante... Ah, وال time, meu pastor Lato Grosso, lato Grosso What do Van vegetarian? inspiring For bed and a paná A Iron Man O que é que o senhor limitou a relação premiada, presidente? O que é que o senhor limitou a relação? Você vai fazer o que? Vou continuar aqui, vai fazer o que? Ô presidente, o juiz de garantias que o senhor sancionou também É uma emenda do Freixo, cara Isso não é ser de direita O senhor vai pedir pro pessoal do GSM me tirar de um local público? Eu não vou sair não, vocês vão fazer o que? Vou me prender por estar num local público? Prende aí então Cadê o seu crachá aí, se identifica, cara? Eu sou, eu tô aqui todo dia, Bolsonaro Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo Tchutchuca do Centrão Você é tchutchuca do Centrão, cara Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz? Se não a esquerda volta Me responde para eu ser covarde Seu covarde Tchutchuca do Centrão Ó a tchutchuca do Centrão lá Tô aqui todo dia pra te combater, safado Você é vagabundo É vagabundo Tô falando aqui, ó Na frente do gado do Centrão O dia inteiro E aí? Quem que me derrubou? Fala agora Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente Você é que não pensou na sua ignorância O senhor quer falar comigo? Fala comigo Seu Fala comigo, cara Onde ele fala com você? Eu quero falar com você Tá maluco, ué? Cês tão louco Sai daqui, tá ouvindo Cês vão ver Cê vai passar o quê? Tá maluco? Sai daqui Sai daqui, senhor Fala comigo Tem que filmar Tem que filmar Não, eu sou da imprensa Eu posso filmar Ninguém tira meu celular, não Ninguém tira meu celular, não Não, tá filmando Ninguém tá filmando, não, gente Eu tenho que filmar Isso, as pessoas, gente Tem que vir pra cá tomo-toar, gente Tem que ficar lá junto com o cara lá Vai ser um demônio, cara Não, isso daí não é tão, hein Tem que provocar isso, gente Tem que ser um demônio, gente Deus é mais Obrigada Obrigada O que aconteceu com esse cara aí? Quero vir aqui pra provocar Pera um pouquinho, vamos ver Pode gravar, que eu quero montar 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 Olha, os partidos políticos Descobrindo o passaporto Bem bravos, não falam Esse cara vem provocar Não mexe, não mexe com ele Agora, o candidato dele Não para o lugar Você não vê uma live Você não vê uma foto, não é nada? Não deixe o cara à vontade ali Nada de reação pra ele Isso não vai continuar É um desespero dele, vai continuar Esse baseio não dá pra folha, mais nada Vamos contigo, presidente A salvação da banhada Vamos, estamos morando com você todos os dias Não vai isolar o cara Não vai fazer nada contra ele Não vai isolar o cara É o direito do dia Mas está sendo mal educado Está mal educado, está aqui implantado Só que vamos ver que é esse cara Deve ter uma parte inteira Deve ter um alunco com uma de queda Deve ter um alunco com uma de queda Mas só não é juízo Vamos trabalhar Vem a foto aqui usando Existe o outro Campeão Isso aí, sucesso aí Parabéns, tudo bem Bondônia Presidente, vindo uma foto com nós aqui, do Corbelho, com o Guiano de Motos, deve ser aí. Mas rapidinho, só aí. Corbelho, Corbelho. Vocês não passaram pela dúvida não, pela graça. Vocês passaram direto em São Paulo. Tira aí. Vamos lá. Valeu. Valeu. Esperamos você no Paraná. Desculpa. 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 Você pode conversar comigo à vontade. Você pode conversar à vontade. Eu fiquei com ela. Por que, quando eu converso tranquilo com o senhor, quando eu fui lá, eu fui proibido de entrar lá de novo para conversar tranquilo com o senhor? Quero saber por que o senhor sancionou a limitação da relação premiada. Isso não é ruim? Olha só. O Congresso, a prova é justa. Não tem, não tem, não tem. Não é esse proibido. Quem determina a lei, geralmente, é o Congresso. Qualquer coisa que for vetor ou vetor, se eles derrubam o vetor, é lei. Mas o senhor não vetor. Esse é o proibido. O padrão de honra do seu governo. Você quer falar do orçamento secreto? Também. O senhor não sancionou? Espera aí. Se fosse secreto, não estava nada. Não tinha essa reunião. O orçamento secreto se chama-se RP9. Quando eles fizeram 16 bilhões por ano, eu ventei. E derrubaram o vetor. Inclusive o PT, que me acusa do orçamento secreto, votou para derrubar o vetor. Eu não posso ser um cara, um presidente, 100%. Vai desagradar um outro ou outra coisa. Vai desagradar. Isso daí, o senhor reajustou para poder sancionar o valor que o senhor achava menos pior do que os bilhões que colocaram lá. Mas, por exemplo, o senhor se juntar no partido. Algo totalmente discricionado, que não depende de ninguém. Vamos lá. Você estava falando assim, Antônio. Você estava falando assim, Antônio. Ciro Nogueira é o seu ministério mais importante. Todo partido tem pessoas que devem alguma coisa. Ou for acusado. Todos os partidos não têm. Ou tu acha que o PT não tem? Claro que tem. Para mim, o PT é partido de vagabundo. Só que, infelizmente, o senhor está representando uma direita que eu não acredito. Olha só. Eu preciso aprovar as coisas no parlamento. Certo? Sim. Porque se eu aprovar sozinho, eu estou indicador. Fecha tudo. Fecha o Supremo. Fecha o Congresso. Fecha tudo. Eu resolvo as coisas sozinhas. Eu tenho que ter o apoio do parlamento. Os partidos de censura são quase 300. São 513 parlamentares. Como é que eu vou aprovar um projeto simples de lei dispensando 300 votos? Por que, por exemplo, o senhor não tentou reforma tributária? O senhor não está prometendo agora no seu plano de governo, mas o senhor nem tentou 4 anos. Você está esquecendo que partiu na família, que era o caminho, desculpa. Eu fiquei 28 anos no parlamento. Minha ponte, qual reforma tributária foi aprovada ao longo de 28 anos no parlamento? Minha ponte. Nenhuma? Mas o senhor não era o cara que ia fazer diferente? O senhor era o cara que ia fazer diferente? O senhor era o cara que ia fazer diferente? Eu fui. Eu fui. Mas o que eu vou fazer assim o Centrão? A maior reforma tributária foi a redução de gastos do governo. Nós tivemos, por exemplo, o governo do PT que inchou o estado com concurso público. A maior reforma tributária nós fizemos só todo concurso por essenciais. PF, PRF, o cara ou o outro. Eu não posso chegar lá e resolver. Não é quartel. O meu governo não é quartel. No quartel resolve as coisas. O mando, o pessoal obedece. Aqui não. No quartel o senhor resolve uma das bandeiras ideológicas. O senhor é porte de arma. Os cabos e soldados do governo do senhor, que foi a minha pergunta que o senhor com certeza não vai lembrar. Lá no cercadinho não tem porte de arma. Olha o cara que está fazendo sua segurança aqui. Sai da porta pra fora não tem. Todo mundo não está armado. Aqui, né? Agora quando for pra casa. Porte de arma. Depende do parlamento. Eu por decreto. Não está militar não. Não, você tem que ler estatutos militares. Ah, isso é. Portaria 126 do Colog. Precisa de autorização do comandante. O senhor é comandante supremo. É só modificar pra aparecer 126 do Colog. O que que são cabos e soldados no exército? São todos quem carrega a Constituição das costas. Pô, legal. Então, sabe isso? É assim que tem tempo que tem doido. É doido. É doido. É doido. Deixa eu conversar com ele. Deixa eu conversar com ele. É doido, né? Só pelo hospício. Não é no quadério, né? Cabo e soldados. Eles ficam por no máximo 8 anos. Vão embora. São temporais. Não tem concurso pra colocar lá. Não tem concurso. Você dá porte de arma pra essas pessoas? Não é como você quer. São jovens. Muitos moram em comunidades. Como que vai dar pro cidadão de bem então? Teriam suas armas tomadas na comunidade. Você não tem dúvida disso? O cidadão de bem vai ter sua arma tomada então também. Não, mas... O senhor quando era capitão, o senhor foi assaltado e teve... Tá, desculpa. Teve sua arma tomada, né? Não. Foi tomada. Não. Pode acontecer com qualquer um, até com o capitão. Mas eu recuperei minha pistola. Dois recuperei. Quem garante que o cabo soldado vai fazer isso? Petício sempre rouba alguma coisa da gente. Quando rouba dinheiro, rouba o tempo. Você tá completamente... É muito importante. Eu sou da série. É isso aí. Uhul! Valeu!